Glória, Glória Rainha, Glória Chica da Silva Sou Chica, sou Chica da Silva Sou Chica escrava, sou Chica Rainha Sou, sou anjo barroco, sou sacato pauloco Do céu das gerais a mais linda estrela Do tiju a princesa me chame de alteza Anjo, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva Mas pro meu senhor amado Meu amor é ouro no cascário Anjo, diabo, mulher, negro, diamante Sou Chica da Silva E eu falo Chica, Chica da Silva Glória Rainha Já conseguiste, Fátima Estava entre as armas de seu pai Estive cuidado para que não me vieram Agora sim sei como salvarle a vida a Martín Su merce conoce de arma No Nunca he tocado uma Mas desde niña veo a meu pai usar armas Ademais, Fátima, não vou matar a ninguém Só vou disparar em qualquer direção para provocar confusão Su merce Já pensou na rabia de seu pai Sim, sim É possível que me expulse de sua casa Mas não tenho opção Se Martín muere A culpa será minha De ninguém mais Fui muito cruel Muito rígida ao terminar com ele Por isso se embriagou e vindo a gritar bajo minha vitória Se Martín muere, Fátima Toda a culpa será minha Só minha Tenho valente Espero que isto resulte Por a vida de uma pessoa Sim, senhor Joao Fernandes Vua merce deve impedir o duelo entre o senhor Martín e o oficial Bonifacio Agora entendo Queres impedir o duelo Por que? Eu fui criada na casa do senhor Martín Ele me dá lástima Se pudesse impediria esse duelo, Chica É triste ver a tantos jovens morir inútilmente Mas não posso É uma questão de honor Quere dizer que não? Podes pedirme o que queres, Chica Diamantes Joyas de oro Mas não que impida esse duelo Vua merce não deve aferrarse ao passado Que importa em que família te criaste Olvida que foste uma esclava Hoje vua merce é minha reina Vua merce se demorou Vim o mais rápido que pude, Martín Com muito respeito, senhor Duarte Não é bom que você e minha irmã Sejam vistos juntos Pois não são parientes Tem razão É uma situação fora do normal Principalmente porque a senhorita Paulina Não tem criada Sempre me acompanha um soldado, irmão Ou qualquer outra pessoa O sei, irmã Eu tenho uma grande confiança em você Mas eu tenho a língua do povo Agora diga onde foi E não me minta Não mentiré, irmão Fui a casa da Chica A pedirle que convenciera ao senhor comendador De impedir o duelo Como você se atreveu? Esse tema me incumbe a mim Agora dirão por aí Que me escondo bajo sua falda Não se preocupe, irmão Chica foi descortez Me humilhou dizendo Que meu pai a tratava mal E não moverá nem um dedo Por vua merce Assim é melhor Não temos que humilharnos Ao dever de um favor A quem foi nossa esclava Estou de acordo com você, senhor Martín A senhorita Paulina Atuou mal As mulheres não devem meterse Em assuntos de homens Mañana, senhor Lorenzo e eu Buscaremos os padrinhos do senhor Bonifacio E acordaremos os detalhes do duelo Com seu permiso, devo irme Se lhe agradeço Hasta logo Hasta logo, senhor Martín Senhorita Paulina Vaya con Deus Ese sujeto não me convence Aunque me preste ajuda O encontro muito estranho A mim parece um bom homem Se lhe é um caso de gravedade não importaria que não lhe diga-se, senhora. Eu quero que te levante muito tarde. E vá ao povo, averigou onde será o duelo do Sr. Martí. Também quero que me consiga um gallo cantador. Se a sua merced o necessita para o culto dos orixá, é preferível uma gallina negra. Não se preocupe, tropaço. Para que o queres? Depois te lo conto. Cierra a boca. Não diga nada, comendador. Sei muito bem o que estou fazendo. Como está, senhora Amaro? Já se recuperou do susto? De a trampa que encontramos? Nunca cheguei a assustarme, Santiago. E agora já está convencido de que não existe a madre do agua que vive no rio, senão um cazador experto em trampas, né? Tudo o contrário, Santiago. A vi, recorde. Estava a nossa derecha entre as matas. Que dices, senhora Amaro? Eu estava com você e não vi nada. Iré a buscarla. Então, não se preocupe comigo. Não se preocupe com você, senhora Amaro. A sua merced e meu irmão me prometeu uma mulher desnuda. Donde encontraremos a uma mulher desnuda? Uma perdida que se desvista ante um homem, por Deus. Deus, sua palavra não se eche para trás. Tinha razão. Vua merced sabe muito bem que nenhuma mulher é capaz de desnudar-se ante um homem, porque o proíbe a igreja. Significa ir ao inferno, Javier. Exijo que os dois cumplan com a sua palavra. Adiós. Raios. Donde encontraremos a uma perdida que acerte mostrar suas partes a Javier Santiago? E me o pergunta a mim. Senhora Amaro, o capitão maior está solicitando. Acompáñame. Minus saludos, capitão maior. Lo estava esperando, soldado Amaro. Como se sente? Me preocupa sua saúde. Me sinto como novo. Me alegra saberlo, pois le tenho uma invitação. Que desea, capitão? Sei que você tem a melhor punteria do regimento. Pois bem, quero que seja padrinho do oficial Bonifacio no duelo que sostendê com Don Martins. O oficial Bonifacio é meu amigo. Será um gosto servirle. Então está decidido. Eu seré o outro padrinho. Depois falaremos com os padrinos de Don Martins. De esta forma, chegaremos a um acordo de a fecha e o lugar do duelo. Como você diga. Vámonos, senhor Félix. Chica nos está esperando. Hoje não os acompanharé. Debo ir a buscar algo muito importante. Ah, recuerdo. Su merced quer encontrar um clave. Só assim podré ser feliz. Por menos, escuche música até que lhe chegue o sufrimiento que está por venir. O que quer dizer com isso? Não, nada, nada. Então, vámonos. Adiós, abuela. Neto, su merced está llevando vestidos e muitas pelucas, Chica. Pero se olvida de lo principal. Más vestidos? Não. Se Chica quer ser uma hidalga, tem que ter uma criada. Minha abuela tem razão. Se o comentarei. Ouí a conversa e lhes confesso que me interessou. Me chegará uma carga de esclavos e tendré uma criada excelente para oferecerle ao senhor comendador. Su merced realmente traficará com esclavos? É um bom negócio. Ai, don Duarte, que bom. Ai... Tuve um escalofrível. Já lhe mostrei meu lunar. Mústremelo de novo. Nunca é demasiado. Bueno, vámonos. Chica nos espera. Se o mostro depois. A senhora Telvira se divierte. Que o faça enquanto pode. Don Duarte, me alegra verlo. Estava pensando, você que veio de Sao Paulo, de Piratininga, e conhece muito bem a região. Não sabrá onde posso conseguir um clave. Mústremelo se sabe quando será o duelo, senhor José María. Não, ainda estão buscando o sitio, mas não se tardarão. Le tenho muita lástima ao senhor Martín. Mas, que se pode fazer? Que horror. Um homem tão guapo. Bom, mire o que lhe traje. Um corsé. Tendrei que ponerme isso? Claro que sim. Todas as mulheres o usam. Moldeia o corpo feminino. Le dá porte e elegancia ao caminar. Então, deixe-me provar. Vamos para o quarto. Su merced tem que cambiarse. Não deve ser o doante de um homem. Principalmente agora que estou comprometido. Llame a Rosa para que lhe ajude. Ai, Rosa saiu a ser mandado. Então, eu lhe ajudo. Acostumbro a serlo com a senhora Elvira. Que tem de malo. Ai, me afixio. Não estou apretando. Meu coração se vai sair por a boca. Não, tranquilice-se. Ela se acostumbrará. Ustê me está matando. Eu lhe tentarei. Le prometo ser cuidadoso. Confio em vua mese. Não sei. Senhorita Elvira, quase matou a senhora Chica. Excelencia, estuve pensando que você deve ter sua própria criada. Para que sua merced precisa de um clave? Não é para mim. Debo cumplir uma missão muito importante, sabe? Não sei onde podiam comprar um. Talvez podiam traerselo de Portugal. Isso tardaria muito e nem falar do custo. Talvez ao recorrer a cidade de Rio de Janeiro e tocar em todas as casas... Um momento. Hace tempo vivi uma aventura. Participé em uma mudança onde havia um clave. Não pode ser, don Duarte. E que fizeram com o clave? Não sei. Estávamos trasladándonos hacia Villarrica... ...quando fomos atacados por indígenas. Por suerte, logramos salvar nuestras vidas. Uma região indígena. Creo que é muito arriesgado. Não tanto, porque eram indígenas nómadas. Hace muito tempo, anos atrás, passei por o lugar... ...e me parecia ter ouvido a melodia do clave. Mas não confirmou. Quem sabe? Você acha que alguma família da região recogiu o clave abandonado e se o levou a sua casa? Poderia ser. Recuerda onde queda o lugar. Puedo fazer um mapa. Mejor ainda. O esclavo Jerônimo estava comigo. Le diré que o acompanhe. Que lhe parece, hein? Estarei eternamente agradecido. Con seu permiso. Estou entrando. Entre, senhorita Violante. As portas da posada estão sempre abertas para sua merced. É um prazer ver você, senhores. O gosto é nosso, senhorita Violante. Não se moleste por nós. Me gostaria de falar com você, senhora bem-vinda. Em privado. Quero saber se tem algo que dizer sobre o que conversamos ayer. Vamos a subir. Com seu permiso. Como não, senhora bem-vinda. Espero que não se esqueça o mapa. Não. O que é que se compre uma criada? Escogemos a criada mais bonita da Capitania General. Veremos se o comendador tendrá ojo só para Chica. Neste plan vai vindo em popa. Le contaré que meu hésped, Duarte, se está iniciando en el comercio de esclavos. E receberá uma carga muito pronto. Me disse que poderia buscar uma esclava para Chica. Ele nos ajudará muito. Que outra ajuda necessitamos? Não é suficiente colocar uma esclava muito mais bonita que Chica cerca do comendador. Não, não, não basta. Não basta. Se for ambiciosa, melhor. Se pudéssemos ajudar ela com magia, melhor ainda. Que bem. Tendremos êxito. Veo a sonrisa da esclava em uma bandeja de prata. Veo a sonrisa da esclava em uma bandeja. Chica. Dime, Mandinga. Que é o que está vendo? Estou muito preocupada por minha filha. Como ve o futuro dela? Há algo ocuro cerca de Chica, Maria. Algo muito ocuro ronda... A Chica. E que podemos fazer? Hablaremos com a Orisa. Chica tem uma vida longa, Maria. Mas pode ser interrompida. Veamos o que desea Orisa. Eles nos guiarão o passo. Não, 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 não. Nós precisamos de ajuda para a Chica. Uma cria para mim Você viu uma senhora sem criada Não me parece bonito que uma esclava seja a sua dona e outra esclava Mas agora sua merced já não é uma esclava Não sei Eu... Tenho que pensar Me ama também desea um galo, tem algum que me venda Não, não o tenho aqui Se pode esperar, mando buscar Então regreso depois Que Deus a proteja Quem era? A esclava de Xica Vim buscar um galo Mandar ao jovem que traiga um Vua merced não deve atender a ninguém da casa de Xica Não podemos estar escolhendo os clientes, irmão Ve a casa de nossos proveedores e tráeme um galo Anda, rápido Um galo cuesta caro, Martín Tendremos um bom lucro Tengo medo de uma desgracia, mandinga Dolores não sabe manejar um arma Não sei a melhor, há com o capitão maior Ah, negra Fátima, o negro não pode interferir na vida de o branco Sempre guardei o secreto da senhora Dolores Mas agora é diferente E se me callo e minha mãe se mora Eu não sei nem o que dizer, Fátima Mas atua de acordo com o pensamento Vua merced recebeu boas notícias, senhor Mejores não podiam ser Sabe, capitão maior, eu nascido em Bahia E só depois de alguns anos me fui a Portugal Sim, senhor, já o sabia Mientras vivi em Bahia, tive uma segunda mãe A Marquesa Carlota A ela lhe devo muito do que sou Pois bem, a Marquesa Carlota me enviou um despacho Avisando-me que está em caminho Vinha a passar um tempo comigo aqui no Tijuco Nada poderia ser mais feliz Me alegra muito saberlo, senhor Quando a Marquesa chegue será um honor conhecer-la Tendrá essa oportunidade, capitão maior Não me prometeu fazermos uma visita com sua família Na casa onde vivo com minha mulher Sim, claro, senhor, mas... A Marquesa se hospedará com nós Ela fará os honores da casa Será um grande prazer visitá-la, senhor Con seu permiso Ah, capitão maior Diga Tengo uma dúvida Cree que esse duelo que está por ocorrer É realmente necessário Ou pode ser impedido Perdone, senhor comendador Pero em assuntos de honor Não devemos opinar Concordo com você É uma pena que só um dos jovens Quedará vivo Não é para isso que servem os duelos, senhor Para que um mora e o outro salga ganando Senhor capitão maior Um esclava o busca Um esclava Vamos ver Com seu permiso, senhor Felicitaciones, senhor Bonifacio Tinha você uma punteria perfecta Continuaré praticando O pulso não me falará no momento, preciso Fátima, o que aconteceu? Necesito falar com sua merda, capitão Sobre a senhorita Dolores Acompáñame Padre meu Deseo falar com você Siéntese, filha querida Siéntese No pense mal, papá Pero me gustaría saber Por que a minha irmã Joaquina La querem casar E em quanto a mim Que tenho um pretendente Deseando cortejarme Você não me o ha permitido Papá Que ideias são essas Que atormentam sua linda cabecita, filha Su irmã Joaquina Encontrou a um candidato De buen estirpe E você Ha sido pedida por um traginero Ele tem uma mirada Tan dulce, papá Ah, sim Parece dulce Como higos Novos Mas não custam menos Ademais, tratando-se de marido Não importa se é dulce Ou salado Le dê umas tareas Ao traginero Se as cumple Mantendrei a minha palavra Permitiré que a corteje E se demora Ah, não pense em matrimonio Por agora Temos que pensar Antes que todo Em matrimonio de sua irmã Que é a maior Depois Pensaremos no seu Está aí, Maria Gracia Acomodese porque vamos a buscar A sua irmã Que está na classe Con a senhorita Úrsula Luego visitaremos A la futura suegra de Joaquina E le obsequiaremos Unos pasteles Son os pasteles que eu fiz Están exquisitos, papá Pero vamos a mantenerlo En secreto Supuestamente Quien los hizo Foi Joaquina Pero Joaquina Não sabe ni freir Huevo, mamá Não sei se eles aprobarão Que sua irmã Não tenha talento culinário Principalmente A futura suegra Joaquina Debe adularla Durante o noviazgo Así deve ser Adulas a la futura suegra Durante o compromiso Depois Dios dirá Entonces Dolores Tuvo el valor De tomar mi arma Y usted la No lo pensaste No lo pensaste Porque eres descuidada Para que podría Querer un arma Le pido perdón Mi amo Si la señorita Dolores Sabe que le conté No me va a querer Má como criá Pero tenía que contarle Para evitar Una desgracia Señor No, no María Dolores No sabrá De nuestra charla Y yo te perdono El atrevimiento De haber tomado Mi arma Fátima Pero quiero que siempre Hagas lo mismo De ahora en adelante Si mi hija Planea hacer Una locura Cuéntamelo Yo sabré Cómo impedirlo Si señor capitán Ahora vete Y no permitas Que Dolores Nos descubra Vete Gracias señor Esta vez Dolores Será castigada Sin piedad Vuestra merced Tiene que aprender A equilibrarse mejor Con esos zapatos Que yo tengo miedo De caerme ¿Qué dice señora chica? Usted va muy bien Señor José Puedo hacerle Una pregunta A vuestra merced Díganme ¿Qué piensa El pueblo de Yoh? Siéntese Señora chica Siéntese Su merced Quiere saber La verdad Si Piensan que el señor Comendador Está equivocado Fuera de sí Y que usted Es una pobre esclava Cielo señor José María Usted es muy cruel Con la señora chica No Me gusta saber La verdad Yo nunca me olvidaré Su sinceridad Por eso le dije Que debería tener Su propia criada Como una hidalga Si demuestra Que tiene poder El pueblo La respetará ¿Y qué tengo que hacer Para mostrar mi poder? Pensaré hasta Que me surja una idea Cuente conmigo Yo confío En vuestra merced Espero su idea Está decidido Señores El duelo será mañana Al amanecer Ustedes nos desafiaron Nosotros escogemos Las armas De acuerdo Le avisaremos A don Martín Allá estaremos Con el oficial Bonifacio Pronto sabremos Que acordaron Por el amor de Dios Martín Váyase Váyase del pueblo Ahora yo vendo todo Y lo alcanzo Paulina Yo no soy un cobarde Es preferible Un segundo de cobardía Que morir inútilmente Hermana Estoy preparado Pero yo no Martín ¿Qué pasará conmigo? Y con Clara Si aún está viva Paulina Su merced se casará Y su esposo Va a cuidarla ¿Quién me querrá Sin dote, hermano? ¿Qué sucedió? Lo acordamos todo Don Martín ¿Cuándo será? Mañana Al amanecer Cuiden a mi hermana Debo confesarme Ay, estos pasteles Están deliciosos Ay, qué sabor Tan delicado Yo misma Los hice pensando En usted Mi hija Es muy delicada Estoy segura De que mi nieto Será muy feliz Y puedo estar tranquila Porque tendré A alguien Que me cuide Cuando yo más Lo necesite ¿Qué dice Futura suegra? Si usted está Más entera que yo No se supiera Tengo unos dolores Por aquí Otros por allá Dios quiera Que eso nunca pase Pero si llega A necesitarlo Yo misma Prepararé Todas las comidas Y la cuidaré Como su hija Ay, me hace Mucho bien Escuchar esas palabras Ay, bienvenida Solo por curiosidad ¿Qué sabe usted Del tal duelo? Es que vivimos Muy lejos del pueblo Y son muy pocos Los rumores Que nos llegan ¿Dónde la pongo? Encima de la cocina ¿A qué hace Tanto calor? Quizás sea por la cocina La mantengo Siempre encendida Porque a mis jueces Pérez Les gusta La comida caliente Si la sopa Hierve Durante muchas horas Adquiere más gusto Quisiera que me enseñara A hacer esa sopa Para preparársela A mi futuro, marido Hablando de él Aquí lo tenemos Qué gusto verlas Mi querida novia Siempre es la más hermosa Y usted siempre Tan amable No es amabilidad Eso es lo que siento Y usted Mi futuro yerno Cada vez más gentil Siento un calor Qué sofoco Su merced Me preguntó Acerca del duelo Mi nieto Le dirá Mucho más que yo Lo que puedo decirle Es lo que sabe Sufro al pensar En Don Martín Tan joven Tan bonito Mano tiene posibilidad De ganar Qué bueno No tengas presa En volver a la bodega Muchacho Antes quiero saber Dónde será el duelo Yo sé muy bien Que siempre tú oyes Lo que dicen los blancos Si no me lo cuentas No te lo perdonaré Chica Hola comendador Le hice falta Vuestra merced hoy Mucha Chica Vuestra merced Me hace arder No lo sé Quiero hacerle Dos preguntas Vuestra merced ¿Cuáles son? ¿Usted cree Que yo deba Tener clavo? El señor José María Dice que yo Tenía que tener Una criada Y alguno De clavo Aquí en la casa Si Creo que sería bueno Que tuvieras Tus esclavos Chica Yo no sé Siquiera Soy negra Como ellos Tengo que Pensarlo No hace falta Que lo pienses Es una buena idea Mi madrina La marquesa Está en camino Del Tijuco Se quedará Con nosotros Y debemos tener La casa bien atendida Llena de esclavos Para que sea tratada Como merece Su madrina ¿Su madrina La marquesa? ¿Usted cree Que le voy A gustar? Claro que sí Chica Mi madrina Es una santa No se fija En el color De la piel Ni en los títulos De nobleza Sino en el alma De cada uno Y vuestra merced Es muy hermosa Por dentro Y por fuera Ella quedará Encantada contigo Parece que vuestra merced Está preocupada No, no es nada Mi cabeza Se puso de repente A dar vuelta Pero ya pasó Estos son mis pecados Señor padre Si olvido alguno Que Dios me perdone Será perdonado Don Martín Tengo fe En que usted Continuará vivo Mañana y siempre Y después Volveré a confesarlo Ya no espero Nada más Señor padre Siempre hay Una esperanza Señor padre Le pido un favor Una vez que todo Suceda Y yo esté Sepultado Dígale a la señorita Dolores Que la amé Mucho ¿Por qué Su merced Está tan seguro De su muerte Don Martín? Ayer una clarividente Me dijo Que veía Un funeral En mi futuro Ay No crea En presagios Sé que los presagios No deben ser oídos Pero sé que no tengo Buena puntería Señor padre Yo quiero que usted Me prometa Que le dirá Dolores Que moriré Amándola Si don Martín Le haré llegar Su mensaje Si ocurre Lo peor Ahora vaya Con Dios El que todo Lo sabe Gracias señor padre Ahora me confiaré A Dios ¿Qué es lo que se hace? A CIDADE NO BRASIL Témela Rápido, vamos Nunca imaginé que su merced fuera capaz de tanto atrevimiento ¿Quién diría querer impedir un duelo de hombres con un arma? Entiéndalo Ese don Martín no merece ni un poco de consideración Depender de una mujer para salvarse en un duelo Es un sinvergüenza Él no me lo pidió Usted se calla No la mando ahora mismo a un convento Porque ya está comprometida con don Bonifacio y con él se casará, ¿entendido? Pero no perdonaré su osadía, no lo haré ¡No lo haré! Señora Cielo, cuide de su hija Si no lo hace, vuestra merced se las verá conmigo Estoy sufriendo por la vergüenza que iba a causarnos Si Martín muere, será mi culpa Ya es hora de que se tranquilice Estará encerrada en su cuarto hasta el fin del duelo Por suerte descubrimos su plan a tiempo ¿Cómo lo descubrieron? Su padre No encontró el arma ¿Cómo lo descubrieron? Vamos lá. Llamame, senhora. Corre, Rosa. Trae el gallo. Llamame, senhora. Llamame, senhora. Señores, aquí están las armas. Cargadas como es debido. Pueden verificarlo. Llamame, senhora. De acuerdo con las reglas de los duelos, la parte desafiada, don Martín, escogerá el arma. Luego se darán la espalda, caminarán cinco pasos cada uno y cuando les ordene disparar, ambos se darán la vuelta al mismo tiempo y dispararán. Conozco las reglas. Si uno de los dos se retira, será sustituido por uno de los padrinos. Don Martín, escoja su arma. No Martín, escoja su arma. No Martín, escoja su arma. Oiga, chica. Rosa, te felicito. Sabía muy bien el lugar del duelo. Ahora quédate aquí, que yo voy a acercarme sin que nadie pueda verme. Te arriesgas a que te agarre una bala perdida. Quédate tranquila. Yo sé, cuídame. Ahora dame el gallo. ¿Para qué? Cuídame. Cuídame, se va a ver. Másame. Señores, a sus lugares. Cuídame. Contaja. Cuídame. 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 Senhores, cinco passos. 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 Tuve cuidado para que no me vieran. Senhores, cinco passos. Senhores, cinco passos. No. No. Nunca he tocado una. No. 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 Martín muere, Fátima. Toda la culpa será mía. Solo mía. Solo mía. Sí, señor. Es una cuestión de honor. Es una cuestión de honor. No. 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 ...deberle um favor a quem foi nossa esclava. Estou de acordo com você, Sr. Martín. A Sra. Paulina atuou mal. As mulheres não devem meterse em assuntos de homens. Amanhã, o Don Lorenzo e eu buscamos os padrinhos do Sr. Bonifacio... ...e acordaremos os detalhes do duelo. Com sua permissão, devo ouvirme. Se lhe agradeço. Até logo. Até logo, Sr. Martín. Sra. Paulina. Vá de com Deus. Esse sujeito não me convence. Aunque me preste ajuda, o encontro muito estranho. A mim me parece um bom homem. Depiértate, estropajo. Que pasa, Xica? Llámame, senhora. Então diga, senhora. Por que me despierta de madrugada? Se fosse um caso de gravedade, não lhe importaria que não lhe diga, senhora. Eu quero que te levantes muito tarde. E vayas ao povo. Averigua onde será o duelo do Sr. Martín. Também quero que me consiga um gallo cantador. Se sua merced o necessita para o culto dos Orishá, é preferível uma gallina negra. Não se preocupe, estropajo.